E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como sair de um e-mail no iPhone. Como assim sair de um e-mail? Por exemplo, você tem um e-mail cadastrado no seu aplicativo e-mail do iPhone, que é onde a gente consegue cadastrar basicamente todos os nossos e-mails, sendo o Gmail, o Outlook, Yahoo, e poder gerenciar todos eles juntos no mesmo aplicativo. É como se fosse aquele Gmail do Android. Então, aqui a gente tem um aplicativo e-mail, onde você pode conectar todos os seus e-mails diferentes, só que, por acaso, você quer tirar a sua conta Outlook desse aplicativo. Você quer deslogar desse e-mail específico no aplicativo. E se a gente entra no aplicativo, pelo próprio aplicativo, a gente não tem essa opção. Então, se entra ali em editar, você consegue só editar sendo excluir ou mover os aplicativos. Lá embaixo, você cria outro e-mail do zero, escreve um e-mail novo e pode filtrar ali. Então, se eu clico ali em caixas, ele me dá as minhas caixas de entrada, mas não temos nenhuma opção aqui para a gente poder tirar o e-mail. Então, o que a gente vai fazer para deslogar desse e-mail específico no seu iPhone? A gente vai entrar em ajustes e a gente vai procurar a opção Mail, que é basicamente ali configurações do aplicativo Mail, que é do e-mail. Está ali embaixo de senhas. Está vendo? Vamos clicar em Mail. E ele vai ter aqui várias opções, o Siri, notificações, informações mesmo sobre redação de e-mail, conversas, etc. Quando a gente entra nessa página, você pode perceber ali que a quarta opção disponível na tela é contas. E uma observação com duas. Quer dizer que eu tenho duas contas logadas no Mail, dois e-mails. Que é o próprio iCloud, que eu loguei no iPhone. E um e-mail Outlook, que é basicamente os que estão sendo disponibilizados para a gente pelo aplicativo Mail. Eu posso adicionar ali uma conta, sendo um Gmail, etc. Todas essas opções. No caso de eu querer excluir ela, ali eu tenho o iCloud Outlook. Você vai selecionar a conta que você quer excluir. Por exemplo, eu vou clicar em cima de Outlook. Ele vai te dar ali qual e-mail que é, o que está marcado, o que você tem marcado. E a última opção é apagar conta. Então, se eu clico em apagar conta. Apagar do meu iPhone. O apagamento dessa conta removerá calendários, lembretes, notas e contatos no seu iPhone. Vamos apagar do meu iPhone. Apagando. E a conta sumiu. Tá, galera? Então, a partir daqui, a partir desse momento, eu acabei de excluir uma conta que está cadastrada no meu aplicativo Mail. Então, quando eu entrar no Mail, vai ter somente os e-mails do iCloud. Ou das outras contas que você tiver aí. Então, vocês viram que é um procedimento fácil, né? Acredito que quem já conhece aí o sistema operacional do iPhone vai ter mais facilidade do que quem é novo, por exemplo, como eu, né? Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like. A sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.